Mais um vídeo! Que demais! Então, já se inscreve no canal com o sininho Deixe seu like para poder engajar esse canal E me segue no meu Instagram O link tá aqui na descrição, é só você clicar Agora, se você quer melhorar os seus ganhos financeiros Assim como eu estou fazendo Clica aqui no primeiro link da descrição E vai conhecer o curso de estilo rico do Thiago Gomes Ele vai te ensinar a criar um negócio do zero na internet Ele faz comunista, virar capitalista Mais rápido que o bolos abrindo a fechadura da sua casa Então, se você quer mudar de vida, meu querido Clique aqui no link, no primeiro link da descrição Assiste o vídeo Você gostou do vídeo dele? Aí você vai e adquire o produto Mas tá na hora de você ganhar dinheiro Tá não, meu querido? Eu acho que tá mais do que da hora Tá perdendo muito tempo Certamente que sim Bom, pessoal Mais uma vez A OMS, Organização Mundial da Saúde Mudou de opinião Vocês lembram, né? Que eles pediam pra gente ficar em casa Pra gente evitar aglomeração Pra gente poder ficar em casa pra se proteger Vocês lembram disso, né? É claro Só que agora, recentemente Na China, em Wuhan Eles fizeram uma festa Que, inclusive, deu mais gente Do que a fila da Caixa Econômica E, acredite se quiser A OMS defendeu a realização da festa Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Uça Agora eu tô mais calmo Olha só o que o Estadão escreveu Olha só Não tá aqui no computador Tá no meu celular OMS defende a realização de mega festa em Wuhan Epidemiologista Diz que ninguém pode ser culpado Por querer viver sua vida como antes da pandemia Isso é Segundo o Epidemiologista Essa festa que você vai ver na sua tela Na tela do seu celular Na tela do seu computador agora Não tem problema nenhum Agora, se você fizer uma festa De aniversário Pro seu filho de 3 anos Chamar seus amigos Dentro de casa Aí sim Aí você vai estar contaminando A humanidade É incrível É absolutamente incrível Bom, agora saindo do assunto de OMS Que a gente fica muito puto Agora a gente vai entrar num assunto Que você vai ficar muito feliz E você vai rir bastante Na verdade Você vai ver agora Uma cena épica Onde um esquerdista Coloca sem vaselina No rabo do outro esquerdista Então O Marcelo Adnet O humorista que não tem graça É tipo o motorista que não sabe dirigir Eu nunca vi Você já viu? Não Então Ele foi no Roda Viva E o Marcelo Tais perguntou pra ele Se ele nunca tinha reparado Que nos países socialistas Cuba Não tem humorista Aí foi esse momento Que ele recebeu a entidade E ele percebeu a merda que ele fez De ter ido no programa E também ele começou a gaguejar Mais do que o Lula Em depoimento Vamos ver essa cena épica E depois eu vou comentar mais Mas já compartilha Pra que todos vejam isso Que é uma cena épica Meu querido Então Eu sou da Cia Eu sou um espião Você é da Cia, Marcelo Tais Aliás denunciado por um homem da esquerda O Glenn Greenwald Que é um grande investigador Agora 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 veja bem O que eu acho muito perigoso Nessa polarização É a gente entrar Nessa cilada Sabe E quando você fala Que você é um humorista De esquerda Você nunca reparou Que por exemplo Em Cuba Não existe humorista Ou na China Não existe humorista Pessoas trabalham com humor Tomar um partido Especialmente Quando o humor É censurado No caso de Cuba Que é um país Muito triste Então o humorista Tem que ser de direita Então na Libéria Na África O humor é bem É bem É bem É um ambiente Eu acho que o humorista É um país Por exemplo Nós temos países Mas ter uma opinião E uma posição política Me bota É Você acha que Eu não estou entendendo Aí você vê Os caras Dizem lutar Pela liberdade Dizem lutar Pela democracia Só que eles não sabem Que os países Que tem a ideologia Que eles defendem Não tem liberdade Olha eu quero ver Eu duvido Um humorista de esquerda Desse Ir lá na Coreia do Norte E zoar o cabelo Daquele gordinho cabaço Igual zoa o Donald Trump Eu duvido Mas eu duvido É você fazer a piada Você vai estar rindo Num muro de fuzilamento Eu acredito que Não vai ser muito engraçado Eu só acredito Mas a hipocrisia Na esquerda Ela é bem comum né Você vê A Manuela Dávila Que é de esquerda Viajou pra onde? Pra um país capitalista O Marcelo Freixo Que é de esquerda Foi pro hotel Mais caro do Rio de Janeiro O Copacabana Palace A Dilma Que é de esquerda Tava viajando de avião Na primeira classe O Ciro Gomes Que é de esquerda Fez um vídeo chorando Falando que era a favor Do isolamento total Mas foi visto No iate de luxo Cheio de gente É o que eu falo Hoje você ser de esquerda É tipo você ser aquela promessa Do seu pai ou da sua mãe Quando você é pequeno Tá no shopping E pede pra comprar alguma coisa O que que eles falam? Na volta a gente compra Eu tô esperando essa merda até hoje Não chegou até hoje Então não tem como acreditar muito né Agora é claro A diferença É que seus pais fazem isso Pra você aprender a dar valor Ao seu dinheiro A esquerda Muitas das vezes Faz isso com o seu dinheiro Essa é a diferença Bom, agora vamos esperar As datas do show Do Adnê Nesses países né Em Cuba, na Venezuela Na Coreia do Norte E nos demais Agora tem que fazer piada Com os líderes Desses países A gente tem que ver Se é corajoso mesmo né Tem que ver se essa luta Pela liberdade Se essa luta pela democracia É de verdade mesmo né A gente tá esperando isso né Então vamos cobrar Compartilha esse vídeo Pra que esse vídeo Chegue até outras pessoas Pra outras pessoas Cobrar ali também Tá? É muito importante Que você faça isso Estou esperando ansiosamente A data do show Tá ok? Então tá bom Bom, comenta aí O que você achou Dessa entubada Maravilhosa Que o Adnê tomou Se você não achou nada Comenta pra poder engajar Como eu falei no começo do vídeo Se você quer aumentar Os seus ganhos financeiros Clica aqui no primeiro link Da descrição E vai ser feliz meu querido Assista o vídeo Anterior a esse Os esquerdistas fizeram A campanha Pra que eles Começassem a usar A cor amarela Só que deu muito ruim E passaram muita vergonha Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê Aonde? Aonde se vê? No próximo vídeo Tchau E aí